E o governo decidiu aumentar o percentual de biodiesel a ser acrescentado ao óleo diesel a partir de setembro. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você. É isso mesmo. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A partir de 1º de setembro, o percentual mínimo de biodiesel que pode ser acrescentado ao óleo diesel comercializado no Brasil vai passar dos atuais 10% para 11%. A medida é da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre esse assunto nas redes sociais. Ele destacou que o biodiesel é produzido no Brasil com mais de 80% de soja, o que representa mais emprego no campo, redução de importação de diesel e menos poluição. E nessa rota de promover a economia do país, foi realizado ontem aqui em Brasília pelo Ministério da Agricultura, junto com o governo de Rondônia, o primeiro festival do Tambaqui. E olha, teve até churrasco de peixe aqui na esplanada dos ministérios. Tudo isso pra incentivar o consumo de pescado no país e impulsionar esse mercado. Vamos ver na reportagem. São mais de 9 mil quilômetros de extensão de costa marítima, inúmeros rios e lagos de grande porte. Então, por que a oferta de peixes no país ainda é pequena e os preços são altos em relação às carnes vermelhas e de ave? Por que o brasileiro consome 10 quilos de pescado por ano, quando a média mundial é o dobro, 20 quilos? É uma questão cultural que nós precisamos vencer. Para mudar essa realidade, é preciso desburocratizar as normas. Hoje nós temos um plano safra que liberou bilhões de reais para todos os produtores fomentarem a sua produção. E, no entanto, esses produtores, sem a devida legalização pelos estados, ele não tem acesso a esse crédito. Então, ele quer produzir, o governo federal põe à disposição recursos para ele e as legislações estaduais são impeditivas. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação prevê um crescimento de quase 50% na produção da pesca brasileira até 2030. Os esforços para isso já estão na rua, literalmente. Sete toneladas de tambaqui da Amazônia, com um peso médio de um quilo, foram assadas em churrasqueiras de chão montadas no gramado da esplanada dos ministérios. O pescado veio direto da região norte, em caminhão frigorífico. Por volta do meio-dia, a carne começou a ser distribuída ao público. Cerca de 4 mil pessoas ganharam o almoço. O almoço está garantido? Está garantido. Um peixinho desse aqui, deu vontade de me buscar aqui, perdi aí meia horinha na fila, mas foi bom, vai valer a pena. Além de estimular o consumo de pescado entre os brasileiros, o governo de Rondônia quer divulgar o tambaqui. Peixe rico em proteína e um dos principais produtos de sustentabilidade do agronegócio do Estado. Aqueles que ainda não provaram o tambaqui, possam provar, aprovar e ele também ser inserido na dieta do nosso povo brasileiro. O Brasil precisa entender que tem realmente de consumir mais peixe. Esse momento é um momento extraordinário que o Brasil vive, porque temos um ministério envolvido com isso, um presidente que abraçou a causa e um secretário que conhece profundamente a causa e que com certeza levará o Brasil a esse patamar que todos nós queremos. O peixizinho é bem-vindo, né?